Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra fazer um unboxingzinho deste teclado ou melhor, deste combo com mouse e teclado mano, simplesmente é o combo Diamond Dust da DAS ó, vou até botar aqui mais perto pra vocês o mousezinho tem 3600 dpi ambos são USB 2.0, plug and play mano, e o tecladinho aqui ó é a modelo Raybron e de membrana ó, combo mouse e teclado algumas outras especificações pra vocês estarem vendo aqui teclado com 107 teclas ABNT2, cabo de teclado e mouse 1 metro e meio mano, anti-ghosting muito importante você que quer jogar, mano, esse aqui ó entradinha, tecladinho gostoso, 2 anos de garantia mouse gamer com 3600 dpi né tem 6 botões, sensorzinho ali ó e o Raybron com 7 cores e compatível com tudo que a gente usa hoje em dia mas antes de ver essa coisa linda não esquece de deixar o like, se inscrever no canal da DAS obviamente mano, porque a gente fala aqui ó é só vídeo gostoso, vídeo delícia então você tá esperando o que mano? bora inscrever aí e obviamente seguir a gente aqui aparecendo basicamente o Instagram oficial DAS é arroba rafa não esquece de ver lá tem muito conteúdo e novidade então tá esperando o que? segue a gente depois de assistir esse vídeo mas calma lá, agora sim mano, agora sim vamos lá fazer um unboxingzinho o Rafa ainda vai testar e depois mostrar o site e obviamente link tá na descrição então vem comigo o Rafa já tá aqui mano ó, esse é o Diamond Dust que eu tinha falado pra vocês esse aqui também é da DAS tá mano esse aqui é o modelinho Rapid Fire FPS Pro tecladinho mecânico esse aqui é o modelinho Ares de 12.000 dpi mas esse aqui mano, esse aqui é o que nos interessa olha que coisa delícia vamos tirar o lacrezinho aqui ó já tava tentando tirar com uma mão mas tá difícil então eu já deixei meio frouxo ali ó pra gente conseguir abrir fazer esse unboxingzinho de primeira aí pra vocês e vamos que vamos galera vamos que vamos olha isso mano mousezinho lembra bastante esse modelinho meu mano ó cara, vamos botar lado a lado esse aqui é o modelo Ares esse aqui é o modelinho ó Dust né cara, gostoso demais já vamos fazer o teste lembrando que o cabo ó um cabinho de nylon mano aí é gostoso hein cabinho de 1,5m tanto do mouse quanto do teclado beleza é pra vocês não esquecerem já vamos fazer aqui ó o suplex to play no hot or fly vamos ligá-lo ó ledzinho você tá maluco mano ó trocando aqui ó provavelmente é o DPI gostei mano gostei hein ó testando aqui ó mano ele fica trocando de cor olha a impressão minha ó tá em verdinho agora azul ai aí eu gostei mano um ledzão ó bonito mano esse é esse mousepad também é da DAS do tipo híbrido é speed e control então mano vai deslizar demais demais bem gostoso mano mais que aprovado esse mouse gamer aqui ó além de ser lindo ó caraca mano muito bom ó desliza tá rápido na minha tela pra quem não tá vendo ó ó tá bem rápido então ó tem até uma mira aqui moleque ó você tá maluco enfim e vamos ver agora o nosso teclado mano o Rafão gosta de teclado bom e a gente sabe que eu uso da DAS então porque é gostoso tá ligado vamos aqui abrir ó ó ó nossa só só no teclar aqui mano ó lembrando é membrana mas ele é bem bem gostoso mano de se mexer vamos tirar o cabinho aqui também lembrando que também é um metro e meio né então é mais do que suficiente pra mim eu acho que se fosse um metro já tava bom mano vamos fazer um teste aqui também olha isso moleque eu nem tirei ele da caixa né porque o Rafão ó já vai deixar como no esquema vou até levar pro trabalho mano esse modelinho aqui hein caraca mano ó DAS e TOWE PROWN ó ó ó ó bem gostosinho de teclar modelinho membrana mano ó ó ó tá maluco mano você tá maluco cara gostoso demais assim ó as teclas mano 107 teclas a BNT2 já tá em português a gente ah cadê o Cedilha tá aqui ó porque vocês sabem que teclado americano não tem cara bem gostoso ó ó ó não tenho que falar ambos o mouse né inclusive deixar pra cá o mouse quanto o tecladinho tão mais que aprovar então vou falar mais um pouquinho pra vocês vem comigo bom pessoal vocês viram no unboxingzinho aí que eu já botei já testei que delícia eu vou levar pra usar no trabalho mano porque lá tem um setupzinho e falta o que mano tecladinho da DAS porque o mouse inclusive eu tenho né enfim então gente eu tenho que dizer que é muito bom por mais que ele seja membrana ele é muito bom não tenho que dizer que pra quem tá iniciando também 3600 dpi vocês viram a movimentação ali muito boa então eu já tô recomendando tá ligado eu uso as coisas da DAS vocês vão curtir demais isso aqui é um combo mais que perfeito pra você que quer começar esse mundo gamer e também não é tão caro né então o melhor de tudo e ainda vocês contam com a garantia de dois anos da DAS vou mostrar então mais especificações técnicas então vem comigo estamos no site da DAS pra você comprar esse produto e pra você também dá mais uma pesquisada mais uma olhada vai que você tenha dinheiro pra botar um dá um upgradezão maior aí no site da DAS então tá aí link na descrição das.gg beleza então o combo Diamond Dust da DAS esse aqui mano lembrando USB 2.0 plug and play estrutura transparente vocês viram ali que coisa linda né 107 teclas mano a BNT 2 tanto o mouse quanto o teclado tem 1 metro e meio né 1,5 centímetros né então temos cara tipo membrana como eu falei iluminação Raybon 19 teclas anti-ghosting e o mouse tem 4 na verdade 6 né 800 1200 1600 2000 e 400 e 3600 dpi 6 botões sensor 704 IC Raybon com 4 cores compatibilidade com todos os sistemas operacionais que a gente usa aí na face da terra moleque você tá esperando aqui ó como eu falei é transparente ó mano bem legal modelinho transparente ó chama aquela atenção gostosa e vou dizer que é fácil limpar mano é fácil limpar e de ver a sujeira então ó combozinho mais que aprovado véi não tem mano não tem vamos aqui ó revolucione a maneira que você joga com o teclado gamer com 19 teclas anti-ghosting e o mouse com 2400 de dpi só correção 3600 de dpi tá mano para seus comandos serem precisos além de um estilo único e com iluminação Raybon faça parte de revolução e garanta o seu combo agora mano ó compre onde preferir tem todas essas lojas para você achar os produtos da DAS ou melhor esse combão que é o Diamond Dust tá então tá esperando o que mano inclusive tem aí ó link na descrição para você ir comprar se divertir e depois vir aqui agradecer o Rafão beleza então eu acho que eu já falei demais enfim gente eu acredito que eu já falei demais então pelo amor de Deus não esquece de deixar o like se inscrever no canal da DAS porque tem vídeo de gameplay provavelmente eu vou fazer vídeo de gameplay jogando fazendo aquela coisa gostosa então era isso não esquece de deixar o like se inscreve no canal valeu valeu e fui